Você vai precisar de um lápis, uma base e duas tintas, brancas e pretas, pra você fazer uma caveira iniciante e sombras de cores neutras, marrons, pra você fazer no sobreado, tá? Vai aplicar a base em todo o seu rosto, depois você vai selar ela, vai pegar o lápis e fazer a marcação toda aí, você vai seguir o seu contorno, do seu rosto mesmo, sua cavidade, na olheira aí, ó, onde você tem esse ossinho você vai apertar e vai marcar com o lápis e aqui a mesma coisa ou então você vai seguindo esse passo a passo aí que eu tô fazendo e você vai sair de letra, será de letra lembrando que se você for pra uma festa, onde você vai a fantasia e tem que durar a maquiagem você vai tá utilizando delineador gel ou pancake, são tintas mais próprias pra tá usando, tá? e também indico também aquelas da Criolan, né, pra própria maquiagem, né, de palhaço e o Crawl, mas aí eu não tinha, né, eu acabei usando só pra mostrar pra vocês os vídeos e como é fácil pra você fazer uma maquiagem, né, de caveira pra iniciante, claro que tem vários outros tipos lembrando que isso aí também foi pra isso, né, porque a tinta que eu usei é tinta líquida ela seca e fica um aspecto feio, mas assim, tá bom pra ensinar, né aí, como eu disse, você usa produtos melhores e tá aí, gente, só acelerar ou desacelerar o vídeo e você consegue ver o passo a passo certinho os produtos espero que você tenha gostado, me segue pra mais dicas e você pode ver o passo a 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 passo a